A notícia sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, já tomou conta de todos os veículos de comunicação e das redes sociais. Todos os dias recebemos novas informações sobre este grave desastre. Mas há uma família em Paroapebas que está pessoalmente ligada a essa tragédia. A família de Lenilda Cavalcante, uma das pessoas que se encontra desaparecida após o rompimento da barragem. Lenilda morava com sua família em Paroapebas até 3 anos atrás, quando foi chamada para ir trabalhar em Brumadinho. O momento era de felicidade para a família, pois Lenilda esperava proporcionar uma vida melhor para ela e seu filho. Maria Lúcia é tia de Lenilda e está acompanhando o noticiário todos os dias na esperança de alguma novidade sobre o paradeiro de sua sobrinha. Ela conta como a família descobriu sobre esta tragédia. Quando eu vim saber, eu estava lá no banco, eu não estava ligada no celular, né? Quando eu saí, a minha sobrinha falou assim, disse, tia, a senhora viu, aí eu disse, no grupo, aí eu disse, não, o que? Aí ela disse assim, a barragem, teve um problema lá. Maria Lúcia descreve o sentimento quando percebeu que sua sobrinha estava desaparecida, junto com centenas de outros trabalhadores. Acredito assim também as outras famílias, né? Não tem chão, né? A gente está aqui só Deus mesmo, sabe? Está difícil, é uma coisa que a gente, quando vê acontecer lá fora... Muitos se têm discutido sobre as consequências e o motivo da barragem ter sido rompida. Mas Maria Lúcia explica que a família nem está ligando para isso. Tudo o que desejam é que Lenilda seja encontrada. No momento a gente só queria saber da Lenilda, saber como é que ela está. É tudo o que a gente quer. São tantos que a gente sabe que vai cobrar e a gente não deixa de não estar no meio, mas a gente também não pensamos nisso ainda. A gente quer saber da Lenilda. Apesar de abalada com a tragédia, Lúcia conta que ainda tem muita esperança e fé de que sua sobrinha possa ser encontrada com vida. A esperança não morreu, porque a gente acredita num Deus vivo. E no início da manhã ela colocou uma mensagem assim, falando que queria fôlego. Então ela pediu fôlego. Estamos baseando que Deus está dando esse fôlego para ela até essa data e até a hora que encontramos ela. Estamos confiantes em Deus. Até este último sábado, o número de mortos na tragédia em Brumadinho era de 34 e o de desaparecidos passava de 300. Muitos especialistas já afirmam que o desastre já é maior do que o de Mariana, ocorrido há três anos. Muitos especialistas já afirmam que o desastre já não passou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL